Falando agora do gráfico de Gauge, que é o famoso velocímetro, é o Gauge, ele tem aqui, tem o valor, o mínimo, o máximo e a meta. Para o valor, eu vou puxar a receita, para a meta, vou puxar a soma meta, então ele traça uma linhazinha aqui de meta, e para o mínimo e para o máximo, você pode arrastar medidas, ou você pode também vir aqui em eixo do Gauge e digitar aqui na mão o valor mínimo ou o valor máximo, então pode ser definido por medidas aqui nos campos ou de forma manual, digitando aqui. Vou puxar aqui, vou botar o filtro aqui de ano, vou botar um filtro de ano, um drop-down, e vou botar um filtro de nome do mês, ou mês-ano, né, tanto faz. Aqui o drop-down também, e agora eu seleciono o ano, 2017, e o mês, e tem que ter o filtro de categoria também, né, porque essa meta é por categoria, mas acho que assim já dá para mostrar, né, não, vai ficar tudo sempre acima, né, vou puxar uma categoria para cá também, nome da categoria, vou puxar para cá também, vou botar em filtro, cadê não veio, vou puxar de novo, vou botar como filtro, e vou selecionar aqui uma categoria, vou variar aqui o mês, então, ó, está variando aqui, né, a gente pode aplicar aquela formatação condicional aqui, para se o valor ficar menor que a meta, a meta, a cor ficar vermelha, se ficar maior que a meta, a cor ficar verde, usando até uma medida que a gente já criou aqui, né, essa cor meta aqui, aqui, se o receita for maior ou igual a soma da meta, fique verde, se não, fique vermelho, então, aqui em formatar, cores dos dados, ó, esses três pontinhos aqui, formatação condicional, o, é, field value, né, campo de valor, e é cor, cometa o nome da medida, então, vou dar um ok, então, ó, já ficou vermelho, porque não bateu a meta, e agora ficou verde, porque bateu a meta, bateu a meta, não bateu a meta, né, o valor mínimo e máximo está variando aqui, de acordo com o meu, o valor de meta e o valor de receita, né, porque ele está em aberto, né, eu deixei em aberto aqui, o mínimo e o máximo, e por isso ele fica, fica variando aí, aí, você pode definir, como a gente viu, aqui, com medidas, ou de forma manual, aqui, no Gauge Axis.